E agora nós vamos ao vivo lá pra Campo Grande, diretamente da Rádio CBN, conversar com a Ingrid Rocha. Ingrid, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rude. Bom dia também pra toda a sua audiência. Eu tô bem, e você? Bem também, graças a Deus, nesta terça-feira. Olha, gente, a Ingrid, ela tá vindo ao vivo justamente pra falar das instituições de ensino do Estado que estão na mira do PROCON e também do Conselho Estadual de Educação por ofertarem EJA sem autorização, né, Ingrid? É isso, Rude. Algumas instituições aqui de Mato Grosso do Sul estão ofertando EJA, Educação de Jovens e Adultos, sem ter autorização do Conselho Estadual de Educação aqui de Mato Grosso do Sul. E com isso, quando a pessoa recebe esse diploma, esse diploma é considerado inválido. Então, a pessoa paga por esse curso do EJA e quando recebe o diploma, é um diploma, um certificado. Esse certificado não tem aval, não tem autorização do Conselho. Então, se essa pessoa vai utilizar esse diploma pra entrar no mercado de trabalho, pra concorrer a uma vaga, ou até mesmo para tentar um ensino superior, esse diploma não é válido, então ela não consegue. Essa situação está sendo acompanhada pelo Conselho. Segundo ele, essas instituições oferecem um preço bem abaixo do mercado e também prometem aí uma aprendizagem rápida. O Conselho está acompanhando, então, essa situação aqui em Mato Grosso do Sul e citou aí um exemplo de Cidrolândia, onde uma turma concluiu o curso e no final, então, recebeu esse diploma inválido. O PROCON Estadual, vendo todo esse cenário, planeja agora fazer uma operação para investigar, fiscalizar essas instituições aqui em Mato Grosso do Sul. Por enquanto, então, o Conselho, ele disponibiliza alguns canais para as pessoas que querem ter certeza, confirmar se esse curso do EJA que ela vai fazer ou que algum conhecido vai fazer, tem validade, tem autorização, então, do Conselho. Entre os canais tem o telefone 33187080 e também o e-mail conselho.ceems.gmail.com. Além disso, se a pessoa perceber que realmente o curso não tem validade, é um curso que não tem autorização, então, do Conselho é possível também fazer a denúncia direto para o PROCON. Então, só lembrando que a EJA, Educação de Jovens e Adultos, é voltada para pessoas que não conseguiram concluir o ensino ou que, por algum motivo, também não conseguiram até mesmo começar a fazer a educação formal na idade apropriada. Então, o PROCON já está de olho nessa situação aqui em Mato Grosso do Sul, junto com o Conselho Estadual, prepara uma operação aqui no Estado. цеand Bloике Chat California876560.bbkoujã.sf Elecação de Jovens e麻 Então, se inscreve no Uncle Max прогuindo que,